Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje vamos falar das principais tendências nas relações de trabalho e do impacto que as mudanças têm acarretado na gestão de pessoas e de negócios. Trabalhar em um ambiente inseguro psicologicamente, com baixos salários, com mais relações interpessoais, resultou em cerca de 600 mil demissões voluntárias de brasileiros em agosto de 2022, segundo dados da LCA Consultores. O fenômeno também ocorre em outros países e tem preocupado as companhias. Vamos conversar com a Daniela Diniz, diretora de Conteúdo e Relações Institucionais da Great Place to Work, jornalista com especialização em recursos humanos, mais de 20 anos de experiência e que lançou o livro 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Obrigada, Daniela, por nos atender hoje. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. Uma profunda transformação ocorrida no mercado de trabalho a partir do final da década de 90 foi um divisor de águas do universo da gestão de pessoas nos Estados Unidos. A publicação de um artigo falando em guerra de talentos sintetizava o ambiente competitivo vivenciado pelas empresas na época. A partir daí, foi criada a consultoria Great Places to Work, também conhecida em português como GPTW, sigla para a tradução de melhores empresas para trabalhar. No mesmo ano, foi lançada a primeira edição do ranking no Brasil, contando com 130 organizações e ouvindo 40 mil funcionários. Atualmente, a metodologia implementada em 97 países realiza a pesquisa com 12 milhões de colaboradores anualmente. As análises criteriosas dos dados recolhidos permitem acompanhar os processos de transformação das empresas de diferentes segmentos, as principais tendências nas relações de trabalho e o impacto na gestão das pessoas e de negócios. Miguel é engenheiro de produção e com 27 anos, faz parte de uma geração que busca mais do que um bom salário nas suas escolhas profissionais. Eu já trabalhei em uma consultoria multinacional por cinco anos, trabalhei um ano em uma empresa brasileira que deve ser um dos nomes mais conhecidos aí no mundo afora, já trabalhei em diversos tipos de estrutura de empresa, seja empresa grande, média e agora uma empresa bem enxuta, já trabalhei como CLT, como PJ em sociedade e também já empreendi. Hoje eu acredito que o que jovem busca, o que a nova geração busca em relação a trabalho é alguma coisa que vai muito além da remuneração. As gerações novas buscam por um propósito, elas querem enxergar que elas não são só uma peça de uma máquina, elas querem enxergar valor no que elas fazem, querem enxergar impacto, seja social, seja ambiental, no que elas fazem e como que elas conseguem trazer dinâmica e valor à vida das pessoas de forma geral. A GPTW é uma referência em todos os assuntos que dizem respeito ao ambiente organizacional e mostra, por exemplo, que a geração Z, definição sociológica para as primeiras pessoas nascidas num ambiente completamente digital, formam 24% da força de trabalho global do mercado atual. Daniela, explica pra gente o que é esse conceito de melhores empresas para se trabalhar na prática, ou seja, como é que esses índices são avaliados no dia a dia corporativo? Bom, primeiro, obrigada Mariana pelo convite, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esses desafios todos e o que o GPTW tem feito ao longo de 25 anos, classificando e reconhecendo que são melhores empresas para trabalhar, melhores ambientes para se trabalhar, são justamente empresas que vêm acompanhando ao longo do tempo essas transformações e respondendo as expectativas dos profissionais. Então, o que nós fazemos há 25 anos é um grande processo de escuta, ouvimos essas pessoas, então a pesquisa, ela parte dessa premissa de ouvir esses funcionários, de saber o que eles pensam a respeito do trabalho, do seu ambiente de trabalho, da sua relação com a liderança, da sua relação com os colegas de trabalho, das políticas e práticas de gestão de pessoas, dos seus benefícios, da sua remuneração, vários pilares que englobam a questão do ambiente de trabalho de uma forma geral. Então, eles vão responder a uma pesquisa falando sobre a sua percepção, sobre cada um desses pilares, cada um desses pontos que eu citei aqui e depois a gente também tem uma análise das práticas dessas empresas, das práticas de recursos humanos. Então, o GPTW hoje, ele tem uma primeira etapa, que é a etapa de certificação das melhores empresas, que parte dessa pesquisa que eu falei com os funcionários, então, empresas aplicam essa pesquisa e podem ser certificadas como um bom ambiente de trabalho, recebendo o nosso selo, que vai atestar, aqui tem uma empresa que escuta seus funcionários e que está em constante transformação e construção, não existe uma melhor empresa para se trabalhar de forma definitiva. Essas empresas, elas estão aptas, a partir do momento que elas recebem esse selo, a participar dos rankings das melhores empresas para se trabalhar. Então, aí, ao participar do ranking, além da pesquisa com os funcionários, tem toda essa análise de práticas que eu comentei e essas empresas, elas podem ser, aí, mais do que só certificadas como bons ambientes de trabalho, mas também ranqueadas dentre as melhores do país para se trabalhar. E, nesse aspecto, a gente tem o ranking nacional, que é o mais conhecido, que é muito pautado aí no próprio livro, né, os dados são obtidos a partir do ranking nacional, há 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, divulgado anualmente, mas temos também os rankings setoriais e os rankings estaduais, né, no total a gente tem mais de 30 rankings no GPTW, aí, reconhecendo as melhores empresas para se trabalhar. Interessante. E é curioso também a gente observar que a primeira lista das empresas tenha saído aqui no Brasil nos anos 90, mais especificamente em 97, e é uma data que coincide com o nascimento, o surgimento da geração Z. Justamente essas pessoas que já nasceram inseridas num contexto digital e que formam hoje quase um quarto da força de trabalho, não só no Brasil, como no mundo todo. Exatamente, é bem curioso, a primeira pesquisa, né, dessa natureza foi realmente publicada aqui no Brasil, a consultoria, ela é americana, mas a primeira pesquisa divulgada dessa natureza foi aqui no Brasil em 97, e coincide, né, Mariana, a gente está falando aí da geração Z, que é uma geração que nasce a partir de 95, mas pensando, quando a pesquisa foi lançada, essa geração, ela estava ali nascendo, né, estava ali com seus dois aninhos, então a gente falava de um ambiente de trabalho naquela época praticamente com duas gerações de trabalho, que eram os baby boomers, né, e a geração X, um pouco de veteranos também. Hoje a gente fala de quatro gerações, né, trabalhando juntas, baby boomer, a geração X, a geração Y e a geração Z. Isso mostra o quanto a gestão de pessoas hoje, ela é muito mais desafiadora e complexa do que quando a gente estudava a gestão de pessoas quando a pesquisa nasceu, né, o mundo era outro, né, era um mundo com duas gerações, um mundo muito mais analógico, mais artesanal, né, muito mais fácil de se lidar do que um mundo tecnológico, né, que vem passando por rápidas transformações em períodos cada vez mais curtos, com quatro gerações convivendo nesse ambiente de trabalho. Então, essa que está a beleza do estudo, né, quando você olha lá atrás, né, duas gerações, uma gestão de pessoas assim, assado, e hoje completamente diferente. E o que a gente tenta mostrar, né, o que eu busquei trazer, inclusive, no livro, é falar, as melhores empresas para se trabalhar no final da década de 90, né, elas não são as mesmas de hoje, elas tiveram que acompanhar todas essas transformações para se manterem aí como excelentes lugares para se trabalhar num século XXI, num pós-pandemia, né, que é um outro elemento que traz desafiador aí. Pois é, ainda tem isso, né, e as mudanças demandadas, portanto, por essas pessoas, elas seriam inevitáveis. Quais são as principais características dos profissionais hoje em dia e que têm feito as empresas mudarem, se adaptarem? A gente até viu aí o decoimento do Miguel, né, falando a quantidade de coisas e atividades que ele já passou, sendo jovem, né, então acho que esse é um principal elemento, né, é uma geração que, como ele diz, não busca apenas uma remuneração e carreira, que foi um aspecto muito forte de quando a pesquisa nasceu. Então, no final da década de 90, começo dos anos 2000, com uma geração X que dominava o mercado de trabalho, o que essa geração buscava era uma ascensão na carreira, um bom pacote de remuneração, salário, benefícios e também trabalhar para ser feliz. Não, o que me traga uma satisfação? Com a entrada da geração Y e agora da geração Z, novos elementos são adicionados, né, e eu gosto de dizer, Mariana, que são adicionados e não substituídos, porque a gente continua buscando remuneração, benefícios, carreira, reconhecimento, né, não vivemos só com o propósito, mas a questão do propósito, ela entra forte, né, precisa fazer sentido. O que eu falo, eu quero ser bem remunerado, eu quero que o meu trabalho traga uma realização, um sentimento de felicidade, mas também tem que fazer sentido. E mais do que isso, acho que um ponto que entra muito forte, principalmente agora, nesse mundo pós-pandêmico, é a característica da flexibilidade, né, então a gente observa essa geração, né, a geração Z também, a geração Y, e por que não a geração X também, buscar esse elemento da flexibilidade e qualidade de vida, né, a gente percebe nas nossas próprias pesquisas o quanto isso vem aumentando, então tem que fazer sentido e não a qualquer custo, né, então a questão, inclusive, dos novos modelos de trabalho que surgem, ela entra como uma pergunta muito comum hoje nas entrevistas de emprego, então assim, lá em 97, 2000, eu queria saber qual era o meu plano de saúde e o meu salário, hoje eu quero saber qual é o meu salário, o meu plano de saúde, e quantas vezes eu tenho que vir ao escritório trabalhar, né, então são elementos que vão mudando ao longo do tempo, conforme entram novas gerações e o mundo também vai mudando. Pois é, e comparado às demais gerações, esses adultos jovens, vamos chamá-los assim, eles têm essa demanda justamente em relação à flexibilidade, home office, também inclusão? Sim, exatamente, trouxe vários conceitos, né, que se a gente fosse olhar no final da década de 90, isso praticamente não existia, né, então o conceito é o trabalho, né, eu tenho meu salário, eu tenho que vir ao escritório todos os dias, era uma realidade, né, ninguém tinha home office, né, muito menos o conceito do anywhere office, né, que é trabalhar de qualquer lugar, que são conceitos mais contemporâneos. E a questão da inclusão que você cita, né, que é muito forte também. Então, a gente não tinha essa preocupação com a inclusão e a diversidade, ali no início da nossa pesquisa, a gente não via isso de uma forma muito forte nas empresas, não era uma preocupação. E à medida que a gente vem mudando, que a sociedade vem mudando, essas, o que eu falo é que as melhores empresas, elas têm esse poder de traduzir, né, o que a sociedade vem vivendo para dentro da empresa. Então, as políticas e práticas, elas vão traduzindo isso e entra um conceito, sim, de inclusão, mais diversidade nas suas práticas de gestão de pessoas. Então, isso impacta em como você faz uma avaliação de desempenho, no seu processo de recrutamento e seleção, na forma como você vai estabelecer e mesclar as suas equipes, né, aonde você vai buscar os seus talentos, a própria definição do que é talento começa a mudar. Então, tudo isso vem mudando ao longo do tempo. Daqui a pouco, então, a gente continua conversando, Daniela. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje com o especialista em recursos humanos, Daniela Diniz, autora de um livro sobre gestão de pessoas e melhores empresas para se trabalhar. Daniela, no seu livro, você faz um apanhado das melhores empresas para se trabalhar. O livro, ele pode ser usado como um instrumento para se conhecer o passado, se compreender o presente e, claro, também para fazer projeções para o futuro. Exatamente, Mariana, exatamente. A gente, eu costumo dizer sempre, né, e falo isso nas palestras, a gente, no próprio GPTW, faz muito esse mergulho histórico para acompanhar mesmo essas transformações, entender como essas empresas se comportavam lá atrás, como elas vieram correspondendo às novas expectativas das novas gerações e adaptando as mudanças na sociedade para também tentar trazer algumas respostas de futuro. Quais serão as tendências? Tanto que o último capítulo é quais serão as empresas do futuro, as melhores empresas do futuro? Se eu tinha essas empresas no passado, tenho essas empresas hoje, o que serão as melhores empresas para se trabalhar no futuro? Certamente, são empresas que estão dispostas a se transformar. Assim como nós, profissionais, né, a analogia que cabe bem, né, tanto a pessoa física quanto a jurídica precisa se transformar neste mundo que a gente navega, né, e se transformar em intervalos de tempo cada vez menores. O tal do conceito do lifelong learning, né, o aprendizado contínuo, vale para a pessoa e vale para a empresa. Então, eu preciso entender que eu preciso aprender novas coisas como profissional e como empresa, aprender, adaptar, né, é o tal do aprender, desaprender, reaprender o tempo todo, adaptar isso à minha empresa para navegar nesse cenário. Então, o livro, ele traz essa perspectiva de passado, presente e futuro o tempo todo, né, mostrando exatamente que quem conseguiu ali, temos empresas na nossa, na nosso ranking, Mariana, que estão há 20 anos, há 25 anos, né, há 23 anos, como essas empresas conseguem se manter durante tanto tempo nesse mundo tão turbulento, né, que vem mudando? Porque elas foram se alimentando de novidades, entendendo, né, traduzindo essa sociedade para dentro da sua empresa. Agora, atualmente, a romantização do cansaço, do trabalho excessivo, vem aos poucos dando lugar à qualidade de vida, você acha que isso já está se estabelecendo no Brasil? Sim, tem duas, tem várias análises para se fazer disso, né, Mariana? Como a gente fala das melhores empresas, é sempre bom falar que a gente está falando de um grupo que gera tendências, que está acompanhando isso à frente. Então, para esse grupo, sim, né, essa coisa do ser workaholic, né, como você disse, a romantização do cansaço, de trabalhar de forma cansarista, de valorizar esse vício, porque é um vício, né, o vício do trabalho, ele foi muito intenso aí durante um período, e hoje, com todas as questões de mais flexibilidade, novos modelos de trabalho, qualidade de vida, saúde mental, né, falamos muito aí, veio com a pandemia e falamos muito nisso, estamos muito atentos a essa questão, então, sim, vem mudando, mas vem mudando para esse bloco. Eu acho que quando a gente fala para o Brasil inteiro, né, e aqui a gente tem diferentes níveis de maturidade, de gestão de pessoas, há muitas empresas ainda que valorizam esse aspecto, né, não deveriam? Não, não deveriam, porque está mais do que provado por várias pesquisas que você vai ser um profissional com alto rendimento, vai proporcionar maior engajamento e maior produtividade, se você tem um equilíbrio de vida muito bem estabelecido. Dormir bem, se alimentar bem, trabalhar bem, ter tempo off, né, ou tempo de lazer, ou tempo para não fazer nada, ter isso equilibrado, e não aqueles profissionais que ficam trabalhando 80, 90% do seu dia e mal sobra tempo para outras coisas. Ainda mais hoje em dia, né, com a tecnologia avançada e acessível, as pessoas ficam presas ao celular trabalhando até mais tarde, num momento que seria de lazer, em casa, e tem que ter essa consciência de que não é por aí, né? Exatamente, né, então são os dois lados, né, a medida que a gente ganhou flexibilidade por um lado, né, com a adoção dos novos modelos de trabalho, dos modelos remotos, né, e ao mesmo tempo você tem um desafio de estabelecer os seus limites, né, qual é o horário que eu começo, esse horário que eu termino o meu expediente, e como é que eu vou mesclando isso para tornar a minha vida mais saudável e mais equilibrada. É um desafio que cabe aí não só à empresa, algumas empresas, elas têm feito, sim, esse chamado ali, bloqueia ali a agenda, né, não permite reuniões às sextas-feiras, como uma forma de válvula de escape, mas cabe muito a nós mesmos, a cada um de nós, né, estabelecer esses limites ali para colocar, olha, eu sou mais produtivo de manhã, eu sou mais produtivo à noite, como é que eu vou equilibrar isso para ter uma rotina saudável. Perfeito. Daniela, quero ouvir suas considerações finais. Mariana, muito bacana, né, a gente falar sobre tudo isso, acho que, obrigada mais uma vez pela oportunidade, o mundo vem mudando, né, e o mundo vem mudando muito, muito rapidamente, então, de 97 até 2000 foi uma mudança mais lenta, de 2000 até 2005 mais rápida, de 2010 até, de 2020 para hoje galopante, e acho que essa é a certeza que a gente tem, de que a gente vai continuar nessa constante mudança, cada vez mais ágil, e que para se manter, né, como um bom ambiente de trabalho, para atrair as melhores pessoas, para manter as melhores pessoas, para proporcionar melhores relacionamentos e experiências, essas empresas, esses gestores, esses líderes, eles precisam entender em que mundo eles estão hoje, né, traduzir esses conceitos, traduzir essas expectativas da sociedade para dentro da empresa, né, eu acho que esse é o segredo, quando falam, qual o segredo das melhores empresas para trabalhar? O segredo é que elas conseguem antecipar essas mudanças ou traduzir essas mudanças para dentro da sua empresa de algo muito, de uma forma bem simples, ouvindo o principal responsável por tudo que a gente faz, que é o profissional, o funcionário. Obrigada, Daniela, pela entrevista, até uma próxima. Até, obrigada. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui, você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto